Bom rapaziada, como no vídeo de ontem vocês gostaram da introdução, tá? Eu vou estar trazendo aqui de novo, nesse aulão de EZ, eu vou dar 3 dicas aqui bem básicas do boneco, tá? Que você pode estar fazendo pra você melhorar a sua gameplay. A primeira deles é o seguinte, quando você vai lutar de Ezreal, tá? Você pode usar spell no meio do cast da habilidade, tá? Por exemplo, você pode flechar. Você vai usar sua ultimate e alguém, por exemplo, tá vindo uma ultimate da Nami, né? Você consegue fazer isso, né? Aqui do cast é o 2, mas você consegue fazer uma habilidade, tá vendo? Então você desvia de alguma coisa que esteja vindo no seu caminho, beleza? A outra dica aqui da ultimate é o seguinte, como quando você tá castando sua ultimate, você pode, por exemplo, tomar um stun, tomar algum controle de grupo que sua ultimate ainda sai. Então eu vou dar um exemplo bem básico. Vamos supor que isso aqui fosse um twisted fate e ele tá com a carta amarela. Quando ele jogar a carta amarela, se você lutar, a carta amarela vai pegar em você. Você vai tomar o stun, porém sua ult ainda vai sair. Então você pode usar isso pra várias coisas. Numa ult, num stun do um Tarek, numa carta amarela do um TF, numa bolha da Nami, qualquer controle de grupo. Se você lutar antes do controle de grupo bater, sua ult consegue sair ainda assim, beleza? E a terceira dica é o seguinte, essa aqui é a principal. Por que o Ezreal do Rayelo dá dano e o do Loelo não? Pelo simples fato da galera não saber usar o auto-ataque, beleza? O Ez é um AD Caster, ele precisa usar skill auto-ataque, skill auto-ataque. É por isso que ele build a Trinity Force ou Manopla, tá? E como que você joga de Ez? Tem gente que joga de Ez e vem aqui e faz isso, ó. E faz isso, ó. Dá dano? Dá muito dano. Beleza? Agora é totalmente diferente de você fazer isso, ó. Entendeu? Sempre que você utilizar uma habilidade, você vai dar um auto-ataque. Pode ser o Q, tá? Pode ser o W, pode ser qualquer um. O ideal é o W. Por quê? Preste atenção, quando eu usar o meu Q, ativou o Fulgor, né? Ó, unidade causar a dano adicional com o seu próximo ataque. Agora, se eu acertar o cara, não aparece o Fulgor. Por quê? Porque quando a skill sai da mão do Ez é uma habilidade, quando ela bate no inimigo é um auto-ataque. Então, automaticamente, o seu Q já proca o Fulgor. Então, o que você faz? Q, W, auto-ataque. Entendeu? Dá pra fazer Q, auto-ataque, W? Dá. Muito rápido. Isso aqui foi o quê? Em um segundo? O E é a mesma coisa. O E você consegue dar o E, sair o hit do E e dar um A. Só que pra isso você tem que dar uma andada pro lado, igual a do Lúcia, tá? Pra você poder utilizar isso aqui muito rápido. Tranquilo? Então, o ideal é que você utilize o seu W com auto-ataque ou o seu W E, tá? Seu W Ultimate também dá muito dano, porém, é um pouco mais arriscado. Tranquilo? Sempre lembre, skill auto-ataque, skill auto-ataque. E se você puder deixar o like aí no vídeo, eu vou agradecer muito. Deixa um feedback também nos comentários, se você tá gostando desse estilo, né? De dar algumas dicas dos campeões no início. Deixa nos comentários, deixa o likezinho e bora pra gameplay. E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay. Dessa vez aqui, vamos jogar de Ezreal no bot. E a gente vai fazer uma gameplayzinha aqui, padrão, normal, dele. Porém, a gente vai fazer uma gameplay bem explicativa, uma gameplay diferenciada. Ô, louco, Yumi dentro de Yumi. Uma gameplay como se fosse um aulão. Vai ser um aulão de Ezreal. Então, tudo que você precisa saber do Ez vai ser aqui nessa gameplay. Não só do Ez, né? A questão de rota do bot, lane phase, essas coisas. Tá? Se você estiver chegando aí nessa gameplay, se puder dar aquela moral, aquela força no like, e vou ficar muito agradecido, tá? O like é muito importante pro crescimento do canal. Toma. Ai, caramba! Adeus, amigos. O like é muito importante pro crescimento do canal. E outra coisa. Se você quiser participar do meu curso, tá? O link tá na descrição. Mano, eu quase enfartei aqui agora. Sabe quando você tá andando assim de costas? Você vira. Você dá de cara com o que aconteceu comigo ali. Espero que eles não tenham ardado, né? Senão o Nudo tá lascado. Então, como eu tava falando, o link do meu curso tá na descrição, tá? Tem o link também de um mini curso grátis que eu tenho. Beleza? Então, bora que bora. Ez é o seguinte. Ele é um AD Caster, né? Ele é um atirador, porém ele é um atirador que usa muito skill. Então, ele é considerado um AD Caster, né? Que é um AD que casta muita habilidade. A passiva do Ez, quando você acerta uma skill, você acumula 10% de ataque speed. Esse ataque speed, ele acumula até 5 vezes, tá? Então, você pode acumular até 50% de ataque speed usando as skills dele. Se você ficar usando sempre, acertando suas skills no cara. Tranquilo? Isso é uma coisa fácil de entender. O seu Q, você faz um disparo pra frente. Esse disparo, ele... Nossa, esse dano do Thresh. Ele vai dar mais dano, porque... Quando ele sai da sua mão, ele é uma skill. Quando ele pega no cara, é um ataque básico. É a mesma coisa que um ataque básico. A diferença é que ele tem um dano adicional de skill, né? Caralho, no Nuzada, tá vindo como? Seco, mano. Ah, errei meu Q. Eu deveria ter acertado. É, o Nuzada trolou. Por quê? Ele passou do cara... A Ashe flechou e ele foi na Ashe em vez dele vir no Thresh. Qual foi o medo dele? Ele pensou, vou no Thresh e o Thresh vai flechar. Não, ele tinha que vir e tirar o Thresh do Thresh. Se ele ganka, ele tira o flash da Ashe do Thresh. Perfeito, mano. É o gank perfeito. Você tira dois flash com um gank. Só que ele ficou nessa de querer matar. Então, ele focou o outro. Mas, acontece, né? Faz parte. A gente não pode é, por exemplo, dar a cara ali como ele deu. Porque ele tava gankando. E acabar tomando a sentença do Thresh na torre e acabar morrendo, entendeu? A gente não pode fazer isso. O que pode acontecer com o Nunu agora é ele ser invadido do outro lado, né? Porque o cara tem total visão dele. Total visão não, né? Então, total conhecimento de onde ele possa estar, né? Agora. Mas aí já são outros problemas que eu não posso ajudá-lo. Vambora. A gente não morreu. Não pegamos a assistência. Ah, um detalhe. Quando a gente morreu aqui nesse início... Não tente. Quando você tá numa situação assim... Aqui que eu falei. Que ele ia tomar Invade. Quando você tá numa situação assim... Tenta não gastar suas spells no início do jogo, tá? Porque senão o... O time inimigo vai cobrar. Então, eu vi que eu ia morrer. Eu só aceitei. Aceita a morte, mano. Essa killzinha no início ali não vai fazer tanta diferença assim, não. Tá. Eu tomo com pouca mana. Eu preciso do gold da minha... Da minha... Da minha gota, cara. Tá. Peraí, eu me vim pra entrar em mim? Eu tô sem mana, cara. Acabou que a gente virou na Ashe. Eu não iria virar na... Eita, caramba. Se eu dou o passinho pra trás ali, ele me pega, mano. Então, às vezes, compensa muito mais tu... Será que era pra isso mesmo que ele ia fazer? Ou não? Tá bom. Tá bom. O Lee Sin veio aqui, não deu em nada. Tá ótimo. Esses pouquinhos da Yumi é muito chato. Ah, um detalhe. Esse Yumi são... Uma rota bem tranquila, tá? A primeira estrela não me colocou em um daqueles... Um parmesinhos escolar. Tá bom. Tiramos um curar do cara, tá bom. Tiramos um curar do cara simplesmente porque ele deu um B errado. Vamos dar B aqui, mano. Vou deixar essa wave aqui. Espero que o Minion não me pare. Me parar a 3. Bora. Deixa eu pensar... Não, vou fazer bota mesmo. Vamos fazer bota. Esperar o gol de da Yumi. Detalhe. Vamos continuar falando das habilidades aqui, né? O E você transloca pra frente, né? Você dá um pulinho como se fosse um flash. E a ultimate você joga uma barragem que passa o mapa todo. E esse de passar o mapa todo... Por que que meu boneco parou? Ela basicamente vai dando dano em todo mundo. Tá? A ordem de discurso que você vai upar vai ser o quê? Depois o seu E. Beleza? Até ela não queria soltar, mano. Fiquei agoniada. Primeira coisa que você faz. Volta cedo. Compra essa gota. Quanto mais cedo você fechar essa gota, melhor. Tá? O cara já gastou lanterna assim, mano? Pô, Nunozão. Não tá focando certo, mano. Ele tinha que ter focado a Ashe, cara. Mano, what? What the fuck? Quanta gente, mano. Tá, esse aí vai me curar. Nossa, eu tentei baitar ele. Eu andei pra frente pra ele vir mesmo. Só que ele tinha o dano do Kay e o dano da ult, né? É, mano. Vai ser um jogo difícil, cara. O nosso top tá perdendo. O nosso top já tá 0-2. E os caras, não vou dizer que eles tão campando bot. Mas eles tão tentando acabar com bot, né? Pelo jeito. Porque, né? Tá todo mundo aqui. A Nico tá lá no mid ainda, pegando barricada. Tá, né? Os caras vão levar o jogo inteiro aqui. Mano, a Nico ainda tá lá, cara. Ah, tá brincando comigo. Mano, a Nico pegaria esses caras aqui na volta muito de boa, mano. Mano, cara. Porra. Não, tá de sacanagem, né? Mano, os caras estão há dois dias aqui no bot. A Nico não desceu, cara. A Nico não veio pegar resto, pegar alguma coisa. A gente morreu. Voltou base. Lutou de novo. A Nico ainda tá no mid, cara. Então, assim. Pode parecer que é bobeira. Mas essas coisas fazem muita diferença, tá? Num game. É óbvio que eu só controlo o meu boneco. Não tem muito como controlar o dos outros. Mas eu tô pedindo ajuda, né? Não só eu, né? O time tá pedindo ajuda há muito tempo. O cara deveria ter ajudado. Tentar cobrar uma barricada. Porque eles deram over, né? Então a gente pega nessa vantagem. Como que você build a DZ, cara? A primeira coisa que você tem que fazer... É a Manamune, tá? Só que tem um detalhe. Caraca, ela estoura. Nossa, ele lutou errado. Morre. Ou não. Caralho, só tem jogo no bot, mano. O cara tá aqui ainda, mano. Isso que é um camp, mano. Na moral. É, vou perder aqueles minis ali. Eu só não posso morrer pra não ficar perdendo XP, entendeu? Não peguei nem assistência, cara. Tá vendo? Assim, com todo o respeito do mundo. É difícil fazer isso? Descer assim e fazer alguma coisa? A obrigação da rota do mid não é fazer isso. Porém, quando o inimigo faz, você tem duas opções. Ou você puxa o mid, né? Que é o que a Yumi... A Yumi, não. A Niko fez. Ou você rotaciona. Só que tem um detalhe. Você não vai puxar e vai ficar lá pra sempre. Os caras ficaram dando over e ela não veio. Não é só pra me ajudar a matar os caras, não. É pra ela pegar kill e abrir vantagem pro jogo, entendeu? No caso aqui, ela deu roaming e matou. Não é tão difícil fazer isso, rapaziada. Aqui já é over meu e da Yumi, porque... Eu tenho 1300, eu posso pegar um fulgor. Você tem duas opções, tá? Quando você vai buildar de Ezreal. Ou você pega a sua gota e faz uma mana muni direto, né? Aqui falta 170. Ou você pega a sua gota e você vai pro fulgor, porque o fulgor é mais barato. Tá? Aqui nesse caso eu vou pro fulgor e eu acho que eu vou pra manopla mesmo. Por quê? Vou pegar isso aqui. O time inimigo, eles têm um Ryze. O Ryze tá 0-2. Então, entre aspas, ele é o cara que menos vai fazer alguma coisa no jogo, por enquanto. Ele escala demais. Então, pô, eles têm uma Ashe, eles têm Lissin, Atrox. Ele Lissin vai fazer foadei e já tá forte. Então, nessa build, eu quero ter... É... Manopla e Dança da Morte. São dois itens resistentes, tá? Dois itens que vão me deixar vivo por muito tempo. Quero ter Rei Destruído também. Vai combar com Dança da Morte, no Life Shield e por aí vai. E tem duas formas de você ter dano no early game de EZ. Com a gota, fechando a mana amune, né? Ou com a gota e o fulgor. São as duas formas que você pode ter dano com EZ no início. Não é muito dano, mas já é alguma coisa, né? Porque só de gota você não bate em ninguém. Esse que é o problema. Eu vou deixar essa ward aqui. Eu não vou pincar aqui, por quê? Porque a pressão do jogo é deles. Então, essa ward vai ser tirada, tá? Ah, um detalhe. Quando o EZ acerta o Q, ele diminui o cooldown das outras skills, tá? Inclusive do Q. Meu Deus do céu. Já que você não tem TP, cara. Ah, deu ruim. O Jax não tem TP. Se não fosse esse TP do Atrox, talvez a gente até fizesse alguma coisa, mano. O time dos caras tá jogando muito melhor. Tá, caralho, tá 10x4 o jogo, mano. Agora que eu vi. Ah, o Minion ficou na frente ali, mano. Deu um dano esse Ryze, hein? Fala a verdade. Tá, bora. A gente tem que resetar. Cara, que jogo difícil, mano. Por um lado é bom, porque não vai ser aquele jogo que os caras vão dar surrender, né? Esse jogo aqui é realmente um jogo onde eu tenho que rushar a manopla pra poder manter a distância dos caras. Tá, o cara gastou TP ali e é o Ryze. Vai ser um jogo bem interessante. Se eu parar pra olhar, o nosso time escala muito mais. A gente tem o Jax, que escala mais do que o Atrox. Tem o Lee Sin, que cai muito no lugar de Nunu, que cresce se ele beuda a tanque. Tem o EZ, que ele cresce normal o jogo inteiro. E a Ashe também cresce muito. Mas, é aquilo que eu falo. Quando eu jogo de ADC, eu tento sempre fazer o mais do que o ADC inimigo. Tá, é óbvio que nem sempre é possível, né? Porque aí, não depende só de mim. Depende do cara também errar bastante coisa e por aí vai. Eu preciso dar a manopla e botar de CDR pra começar a ficar de boa no jogo. Aqui a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. A gente não tem visão dos caras. E a Ashe tem ult. Não. A Ashe tem ult. Tá, o trash tá top. Tá. O trash apareceu top, a gente dá engage. Enquanto ele não aparece, a gente não pode dar engage, tá? A gente não pode dar engage. O Nunu tá morto? Tá. Eu não entendi essa rotação do trash, porque é T2, mano. Ele vai acabar perdendo o T1 pra tentar pegar o T2 lá. Droga, não tenho. Eu joguei mal, cara. Eu joguei mal, na verdade. Mas beleza. Esse cara tá forte. Eu só fiquei pra trocar com ele porque a Yumi tá comigo, né? Então, assim... Yumi é um boneco quebrado, né? Com o EZ é o melhor boneco. É o boneco... Não é que comba. Mas ele é o boneco que consegue jogar tão safe com o EZ. Porque ela fica dentro dele, entendeu? Então, aqui que eu falei. O trash fez uma rotação pra T2. Tudo bem que T2 é melhor que T1. Só que ele fez uma rotação pra algo já que era previsto. Eu não entendi muito bem. Entendeu? Aquela T2 lá já ia cair, consequentemente, depois. Bora. A gente tem manopla. Eu vou pegar manopla primeiro. A gente tinha que ter matado a EZ, cara. Ia ser a boa. Essa ult dela aí... Né? Desnecessário. Eu vou puxar essa rota. Porque talvez eu feche manopla aí e bota. Tá. A gente não pode ficar aqui. O Ryze pode vir lutado e tal. Beleza. Deixa eu ir. Não. Nem vou pedir pra ele. Manopla. Bota. E manamune. Aí a gente começa a dar um danão. Vou até levar outra pink. O time desse cara tá jogando bem. Tá invadindo. Pegando visão. Como a gente não tem pressão do top. Nosso Jax tem 68 de farm. Então, assim... Esse lado daqui do mapa a gente não tem. Não é nosso. Essa jungle não é nossa. É deles, tá? Coitado do Nunu. Eu não vou nem pedir head, mano. Nem nada. Senão ele vai ficar muito mais atrás. Aí foi rolado. Aí foi rolado. O dano dele para, mano. Muito bom. Deu bom isso aqui. Eita caramba. Ô, Jax. Você vai subir pra onde, Jax? A gente tem que tirar aquela pink, mano. Hum, não acredito. Tá, o cara morreu. Tá safe. Mano, esse Atrox tá muito gigante, cara. Nossa, esse aqui foi bom, hein? Cara, esse foi muito bom. Eles tão dando muito over, cara. Muito over. A Nico chegou muito bem. Assim, chegou na hora certinha, né? Era onde a gente precisava. Tudo bem que esse... Esse TP não garante nada, mas... Tá bom, tá bom. Cara, isso foi muito bom pra mim. A gente voltou muito no jogo, mano. Pegar minha mana amune. Rei destruída. Vem, Yume. Claro, rei destruída e a gente vai pra Dança da Morte. A gente vai ficar uma build muito resistente, tá? Cara, que esse Atrox... Nossa, tá muito mal posicionado. Bora, defendeu o mid. Não usada. Só mete o pé, não usada. Mano, esse Atrox tá segurando tanto. Mano, esse atrox tá segurando tanto. O que é isso? Ele demora tanto pra morrer Que a gente vai ter que mudar a nossa build Sabe pra quê? Corta a cura, cara Infelizmente, mano Não dá, o cara cura demais Não é nem tanque, ele cura Esse que é o problema Antes da gente tentar fazer o rei A gente vai ter que fazer corta a cura Espero que não tenha um arde aqui A gente pode fazer corta a cura com esse item, né, então Bora, e agora a gente vai pro rei, beleza? Pegar um pouco de cura Então, como ele tem essa possibilidade de se manter longe Você tenta segurar ao máximo o seu ar E você gasta o seu ar quando você vê que Tem uma oportunidade clara de você matar o cara Né, porque você querendo ou não O seu ar dá dano Então, ele é um boneco safe É um boneco chato Você aprender a jogar Se você for bom em skillshot E aprender a jogar recuado com ele Você faz um estrago A gente vai levar aquele bot lá, né Não é inevitável, né Ter um já era pra ter caído há muito tempo O Nuzada tinha que tá já como? Chegando com a bola lá já Tipo aqui, ó Tá vendo? Eu dei o meu ar pra frente Mas eu sabia que eu ia matar o cara Vou curar pra salvar o cara Ali o Lee Sin me bicou pra eles, mano Por isso que eu tive que dar uma recuada Quatro segundos Pega não Acho que não tem muito porque a gente dar esse over, não O Jax vai levar lá Poxa, perfeito Tá ótimo E tamo de rei destruído Tá Poxa, o Jax podia ter levado, hein Sei lá Era um goldzinho a mais Poxa, o trash foi lá? Beleza, é nosso A gente tem que pegar aquele cara ali Mas eu vou ver se eu pego o red aqui primeiro Nove segundos Até botar uma pink aqui Já vou trocar a pink No tempo que eu deixar aquela pink safe Eu comprei duas Então a gente usa duas A gente pega esse cara, hein Não, tem que pegar o Atrox, mano Não, tem que pegar o Atrox, cara Mas tudo bem Rise tá bot Vamos lá Tá, bom TP do Jax O Jax, ele meio que perdeu lá a rota dele E ele meio que tá jogando full pro time, cara Isso é bom Porque ele é a frontliner do time Tá Ele gastou flash O Rise eu tô lá atrás Não vou lá, não Ele gastou flash Pra sair Então compensou, entendeu? O Atrox, no caso Eu gastei flash exaustão nele Porque a gente deu dois slow Tanto o meu quanto o da Yumi Mas Ele gastou flash pra sair Então tá boa A gente só Talvez não leve mais Porque o Rise segurou muito o time lá Tá bom, tá bom Isso aqui já é o suficiente Não tem porque fazer mais que isso, não A gente tá de Baron, né? Então a gente pode dar um B aqui Hmm Rei destruído E Dança da Morte, cara Mas o que que começa aqui na Dança da Morte? Deixa eu ver Não, eu vou começar com um Vou começar com resistência Querendo ou não Parece que não Mas eu já tenho bastante dano Já consigo causar um impacto grande No sentido de dar dano na luta Então Não tem problema eu começar por isso aqui, não Falta bastante coisas Mas não tem problema, não O que que a gente tem que fazer agora, cara? Que a gente tava Ih, pick off nesse cara Tem que dar pick off nele Parece que o mundo enlouqueceu Pelo menos a primeira estrela não me colocou num daqueles... Bora Como a gente tem Baron A gente pode simplesmente... Tem duas funções Ou puxar tudo Ou simplesmente Deixava o Jax numa rota puxando E a gente na outra Onde não tem Nib Por exemplo A gente bote E o Jax top Era o ideal Por quê? O Jax ele é o boneco Que ele consegue segurar sozinho melhor Com a sorte dele que eu errei meu combo, mano Eu achei que ele ia fazer outra coisa Matei ela lá do outro lado da parede, mano Eu dei meio que um quadra Só que, né? Demorei muito pra matar os alvos Então... Acabou que matou todo mundo Campou bem ali Aí a gente farpa no final Porque, né? É aquilo É o que tem Campou bem Acabou o jogo Ali a gente tankou a torre Tankou tudo, né? Só faltou usar o Redestruído Pra matar ele Ali não tem como meu time não dar GG Eu acho, né? É muito Super Minion Pra eles matarem Ah, esta fraca, entendeu? Pensa aí Mano, olha só O Atrox perdeu o jogo 7 barra 1 Pra vocês terem ideia Então assim Não foi um jogo fácil Foi um jogo difícil O Atrox tava ultra giga Big, mega ultra Tá? Mas deu pra mostrar aí Fazer meio que um aulão de EZ Né? Foi até bom o cara ter campado a gente Porque a gente jogou na pressão Então, pô A gente jogou na pressão A gente formou 182 Que foi pouco Pra quase 30 minutos Né? Contra 155 do cara Que teve a pressão a seu favor E a gente deu Olha o dano O máximo de dano Que o O maior dano do time inimigo Que foi 22 A gente deu 39 Então assim Mesmo tomando pressão Se você usar o EZ da forma certa Sempre alternando Skill Auto Attack Skill Auto Attack Em qualquer situação Mesmo que seu Auto Attack Dê pouco dano Inicialmente Compensa Beleza? Então espero que vocês tenham aprendido Alguma coisa aí De Ezreal Tá? Se aprendeu Deixa o like O like é muito importante E se você não for inscrito aqui Se inscreve Que eu sei que tem muita gente Que assiste meus vídeos Todo santo dia E não é inscrito aqui no canal Beleza rapaziada? Se você quiser fazer parte do meu curso O link tá na descrição também E te vejo no vídeo de amanhã Tchau